Eu sou Ivonete Carvalho, sou secretária estadual de combate ao racismo do PT aqui do Estado do Rio Grande do Sul e quero fazer um chamamento aqui para a militância social aqui do Rio Grande do Sul, para todos os ativistas, para todos os militantes sociais e para a comunidade em geral. Venha participar desse processo de mobilização que se dará no dia 23 e 24 aqui em Porto Alegre, quando nós estaremos lutando na defesa por mais democracia, por respeito às diferenças, por mais igualdade, por combate ao racismo e fundamentalmente em defesa a Lula. Lula precisa ser candidato a presidente. Viva Lula 2018!